Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no diário da Carol. Vocês provavelmente devem estar estranhando esse vídeo porque tá bem diferente dos outros. Não estamos aqui com aquela animação, com a minha mãe aqui do meu lado pra gente brincar. Mas, enfim, gente, hoje é um vídeo bem complicado. Realmente tá sendo muito difícil pra mim e pra minha mãe pra gente gravar esse vídeo. Mas como estamos nisso juntinho com vocês, tem mais de sete anos, somos uma família praticamente, a gente achou que vocês precisam saber o que aconteceu e não tem lógica a gente, do nada, começar a postar vídeos como se nada tivesse acontecido, com toda aquela energia de novo, sem uma explicação. Pra quem acompanha a gente no Instagram, já deve imaginar do que se trata. Que a gente postular primeiro foi bem mais fácil porque era só escrever, enfim, não precisava vir aqui falar com vocês sobre. Mas, enfim, aqui estamos nós. Desculpa pela ausência, a gente ficou duas semanas sem postar nada. Uma semana era onde tudo tava acontecendo e nessa outra semana a gente precisou de um tempo pra gente, a gente precisou esparecer, pensar e pensar da melhor forma, pensar a melhor forma que a gente poderia vir aqui dar essa notícia pra vocês. Mas agora estamos aqui e vamos lá, gente. Pra mim é muito difícil, então acabei colocando esse peso da minha mãe falar o que realmente aconteceu pra vocês. Então ela vai vir aqui explicar, mas também quero agradecer a todas as mensagens de carinho. E eu sei que muita gente ainda não sabe, então sei que nesse vídeo também vão ter várias mensagens de carinho. No Instagram eu não consegui ler todas as mensagens, mas as que eu li, muito obrigada. E as que eu não li também, gente. É muito importante pra gente. O carinho de vocês chegou até os nossos corações, fiquem tranquilos. A gente sabe que vocês estarão sempre aqui com a gente e amigos, familiares também. Enfim, vamos lá pra esse vídeo. Então agora a gente vai explicar pra vocês tudo o que tava acontecendo. Na verdade não aconteceu de uma hora pra outra, né? O papai da Carol, o tio Rony, como vocês chamam, né? Ele já tava doente já há dois anos. Dois anos e alguns meses. Então a gente preferiu não contar. A gente deixou isso mais privado pra nossa família. Sim, era até uma escolha dele, gente. E uma escolha dele não compartilhar isso, até porque a gente tá sempre aqui pra passar alegria pra vocês. E a gente recebe muita mensagem dizendo que a gente alegra o dia de vocês. Então pra gente, esse aqui é o vídeo mais difícil do canal. Então vocês também fiquem tranquilos, porque não vai mudar muita coisa. A gente vai continuar aqui gravando vídeos pra vocês. E agora vamos tentar ver cada vez mais fortes. Porque, né, era o que o meu pai gostava. Ele adorava ver a gente gravando. E não tem porquê... Muita gente tava com medo que a gente fosse parar ou coisa do tipo. Sim, verdade. Mas não, gente. É como se fosse um recomeço, né? A gente agora vai recomeçar com muito mais força, trazendo mais alegria pra vocês. Com a ajuda de vocês vai ser muito mais fácil. Sim, e a gente vai tá fazendo por vocês e agora por ele também, né? Na verdade, o pai da Carol, ele era o fã número um da Carol. Pois é, gente. Não adianta vocês falarem que vocês são fã número um, porque, gente, quando iam lá em casa, familiar, né? Todo mundo, gente, ele colocava vários vídeos. E de tudo que eu tinha feito. Ah, e a Carol fez não sei o que. E a Carol fez não sei o que. Olha esse vídeo. Olha mais esse. E aí eu falo, pai, pai, pai. Chega, amor. Chega. Então, esse lugar vai ser dele e vai continuar sendo, né? Sim. É dele e vai continuar sendo. E eu tenho certeza que ele, lá de cima, tá aqui torcendo pra que a gente continue, né? Com certeza. Então, vamos lá, né, gente? O pai da Carol, ele estava com câncer, né? Foi diagnosticado em mais ou menos agosto de 2020, né? Eu vou preferir não falar pra vocês aonde era, justamente por quê. Quando eu vi alguém com essa doença e que não tinha dado certo a cura e era no mesmo lugar, eu ficava muito triste. Eu falava, achava... E cada caso é um caso, né? Então, a gente vai preferir não falar muito sobre a doença, mas foi isso. Ele passou por algumas cirurgias. Sim. Né? Às vezes a gente dava uma ausentada do canal, mas aí era algo que a gente conseguia programar um pouquinho antes, porque sabia que ele ia operar, então a gente deixava vídeo pronto. Que, na verdade, nós temos vídeos prontos, né? Isso, gente. Acabou que nós temos alguns vídeos, mas a gente não queria postar justamente por aquilo que eu falei no início, sabe? De aparecer aqui do nada como se nada tivesse acontecido, né? E durante esses dois anos tiveram muitos altos e baixos, como já era esperado desde o início. E eu, na verdade, eu fiquei sabendo depois de um tempo. É, eu tentei preservar um pouquinho mais a Carol. Achei que, como eu tava sofrendo muito, então eu não quis contar pra ela de primeiro, né? E, na verdade, quando eu soube, faltava pouquinhos dias pra Carol fazer 15 anos. E aí eu falei, não, eu quero que ela esteja muito feliz pelos 15 anos dela, então eu não vou contar agora. E aí depois a gente começou a dar mais uma enrolada, não foi, Carol? E aí a gente contou mais ou menos, depois a gente contou um pouquinho mais, e foi assim que eu preferi fazer. E aí, gente, esse ano, depois de muita quimioterapia, de algumas cirurgias, ele ia fazer mais uma cirurgia grande. E a gente ficou bastante preocupado e resolvemos fazer uma viagem. E aí a viagem, vocês acompanharam aqui no canal. Nós fomos pra Europa e o meu sonho sempre foi pra Disney. Então eu queria muito que ele fosse pra Disney comigo. Só que o meu pai não queria ir pra Disney, gente. Mas ele foi pra Disney com a gente. Mas ele foi pra uma outra Disney, foi pra Disney de Paris, gente. Sim, essa daí é... E foi o máximo, ele se divertiu muito. Ele foi nos jogos de futebol lá que ele queria, foi lá no estádio do Paris Saint-Germain, que ele também queria muito. Acho que foi o auge da viagem pra ele, né? Gente, ele ficou muito feliz. Tem várias fotos dele lá, ele queria tirar foto em todo o campo. Enfim, gente, valeu muito a pena. A gente se divertiu muito. Apesar de eu estar preocupada com ele, porque era uma responsabilidade muito grande levar ele pra Europa. Tá longe dos médicos, enfim. Eu tava um pouco apreensiva, eu confesso. Mas, nossa, Deus fez, assim, a viagem ser perfeita. Sim, gente, deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu não lembro dele ter passado, tipo, muito mal lá. Não, ele não passou mal. Na verdade, ele ficou dois dias notendo lá. Só pra descansar, na verdade. É pra descansar. Porque, né, gente, o ritmo tava pesado. Tava pesado. A gente se divertiu muito, fizemos muitos stories. Tem uns três vídeos no canal, né? Nossa. Não sei. Agora não lembro se são três vídeos. Mas, enfim, gente, os stories também tem lá no meu destaque no Instagram. É verdade. Tem no seu destaque? Eu não sei, acho que eu fiz. Enfim, a viagem vocês conseguem acompanhar. Depois dessa viagem, voltamos. E aí foi uma parte complicada também, né, mãe? Sim, porque aí a gente teve que enfrentar mais uma cirurgia. E dessa vez ia ser muito complicada. Mas seria, tipo, um tudo ou nada. O médico já tinha me falado isso, né? Eu não tinha falado isso pra Carol. E... Só que aí deu certo a cirurgia. Ele saiu bem. E... Só que ele não se recuperou muito bem. Depois. Na verdade, ele nunca ficou 100% depois dessa cirurgia. Mas aí... Isso foi em... Março, né? Março. Foi março. Em março que ele fez a cirurgia. A gente viajou em fevereiro? Acho que foi. Acho que a gente viajou em fevereiro. Em março ele fez a cirurgia. Né? Em abril ele não tava tão bem. Tanto que ele não foi no meu aniversário. A gente foi jantar e ele ficou em casa. Ah, sim. Verdade, lembro. Mas algumas vezes ele tava melhor. Então ele fazia muito esforço pra estar perto da gente. E ele só não ia mesmo se ele não tivesse... Se ele tivesse bem mal mesmo. Porque a vida toda foi assim, né, gente? Vocês que acompanham a Carol há muito tempo sabem que todo lugar ele tava. Todos os encontrinhos. Todas as tardes de autógrafos de livro, de caneta. Ele tava... Gente, tudo, 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 tudo. E eu acho que muita gente percebeu isso, né? Que ele parou de ir. De aparecer também. De ir com a gente. E tinham vezes que a minha mãe dormia no meu quarto também. E vocês estranhavam. Mas muitas... Tiveram algumas vezes que era porque ele não... Ele estava no hospital e aí minha mãe preferia dormir lá comigo. Ou às vezes também que ele tava se sentindo um pouco mal. E eu ficava com medo de bater, assim, nele à noite. E aí eu dormia no quarto da Carol às vezes. Fizemos um resumo aí desses dois anos, né? Foram bem tensos. Mas a gente ainda conseguiu lidar aqui com vocês, né? Manter o canal. É, apesar de ser bem tenso, gente. A gente tentou fazer tudo ficar tranquilo, leve. Porque é a nossa família. Os meus tios sempre indo lá em casa. A Maitê e o Vitor. A gente saindo com a família. E brincando, jogando, rindo. A gente fazia muito jogo, muita mímica. Muita mímica. Só que a gente não filmava isso pra vocês. A gente deixava mais reservadinho aqui pra gente. E, assim, o que mais deixa a gente bem é que a gente sabe que ele não tá sofrendo mais. Porque ele sentia muitas dores. Sim, gente. Então agora não. Agora ele tá sem dor. E torcendo aqui pela gente. Como ele sempre torceu, né? Sim, gente. Com certeza. Mas é isso, gente. A gente fez um resumo de tudo que aconteceu. Mas é basicamente isso. Era algo que já estava acontecendo há dois anos. Era algo que a gente já tinha medo que acontecesse. Então, queira ou não, não era algo que a gente já estava se preparando aos poucos. Por mais que a gente tivesse a esperança, no fundo a gente sabia que poderia acontecer. É, porque era bem sério, né? Sim. E é isso. E cada caso é um caso. É, cada caso é um caso. Também... Tem muita, mas muita gente. Eu acredito que a maioria das pessoas seguram, né? Dessa doença. E uma coisa muito importante também, gente, é a gente sempre tá fazendo exames regularmente. Porque quanto mais cedo descobre, mais fácil fica. Com certeza. Então, querendo ou não, infelizmente não foi tão cedo que foi descoberto. Mas é isso. Agora é a gente se cuidar e continuar forte aqui. E permanecer fortes. Vai dar tudo certo, gente. Muito obrigada pelas mensagens de carinho. Nós estamos ficando bem. Não estamos totalmente bem agora. Mas cada dia é um dia. A vida continua. E é isso. Até pra começar esse vídeo foi bem difícil, né, Carol? Então, na verdade, tem uns três dias que a gente tá enrolando pra gravar esse vídeo. E aqui, quando a gente sentou, também foi muito difícil. A gente fez várias aberturas e a gente voltava. E... E é isso. Tem vídeo gravado. Agora eu vou tá com cabeça pra tá mandando pro editor. Então, vocês vão assistir alguns vídeos que já estavam gravados. Tem vídeo que já tava gravado há muito tempo, gente. Que vocês vão assistir. Vamos voltar a gravar pra vocês. Voltar no Instagram. Voltar no TikTok. Voltar em tudo. E agora, mais fortes do que estávamos. Isso. Porque eu acho que isso é importante, gente. A gente continuar com a cabeça erguida. E... E acreditar que tudo vai ficar bem. Agora, com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir passar por isso. Gente, a câmera parou de gravar. Então, nós colocamos de novo. Pode ser que esteja de uma maneira diferente. Então, fiquem tranquilos. Amanhã já tem vídeo aqui no canal. Já tem vídeo no Família Diário da Carol. Vamos tentar voltar com a nossa frequência. De vídeos. E no Instagram também. Provavelmente, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo. Eu já postei uma foto lá no meu Instagram. Já apareci nos stories. E agora, nós vamos voltar mais fortes. Com muitas novidades pra vocês. A gente usou essa semana pra es parecer bem. Pra conversar. E é isso. Se preparem. Que estaremos fortes e prontos pra trazer mais alegria pra vocês. Então, espero que vocês acompanhem essa nova trajetória. Né, mãe? Sim, com certeza. Um novo ciclo está se iniciando. Aberto. E aberto. Não sou a maior fã de praia, mas a paisagem é uma. É linda. É linda. Olha essa paisagem, gente. Que linda. Olha a praia. Esse mar maravilhoso. Pra acalmar. Passarinho cantando. Mãe, eu acho que a gente deveria gravar todos os nossos vídeos aqui agora, gente. O que vocês acham? Eu acho bom, hein, Carol? Tem um espaço bom aqui, né? Sim, gente. A gente veio gravar uma vez aqui. Que foi quando a gente comprou o apartamento. E aí a gente falou que ia gravar vários vídeos aqui. Aqui, pra quem não sabe, é o clube que tem no nosso condomínio. E é isso, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.